Música 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 Obrigado. Amém. 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 E aí, velhinha, eu tenho que ter satisfeita. Nique, lague na bhetgare, rand chokha. Tôrha-sa chandr, tôrha-sa chandr. Mujhko... Sanchalak, né Sanchalak bina diya. Hemos que Sanchalak, Sridhar Maharajji é. Ror me... Apaniquis se dh e pe a car, Harsri Poole gue, Apsana herente ki ye e, Ichha praka Kachat gauta ho, Que hum kuh paa nd, La bhakti sarvas, Govind Maharaj ko, Sabha bate ke le e, Amandrit kare. Haarein NAZIH Hara賤, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? 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 O que? 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 O? O que? O que? O? O que? O? 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 O que é isso? mas quando eu estou falando sobre o que eu estou falando, eu estou falando sobre o que eu estou falando. Eu não quero fazer isso. chatei, riscaldadezim. E reposo a sábado e que se lhe ovelha, mas Khabarda, Britavan não ganhei. Se tiver no globo, Khabarda, lembra de esquecer que não há nada. Se tiver no globo, se tiver no globo, se tiver no globo de esquecer que nunca ganhou, entãoベart não precisava de que ela. Mas pai, ele vai mais em casa. Mas Khabarda, às quinze vezes, às quinze vezes, às quinze vezes fazemos. Eu vou te dar um sapato. E quando ele morriu, ele morriu, ele morriu, em que euまり assim, como dizem que todos nos anos em que a gente se trata de uma forma de crichna. Por isso que se trata de uma forma de crichna, ele diz em que a gente entra e ela diz que o crichna é uma chama de crichna, que ele diz em 96 a mesma nesses crichna, por isso que na crichna devem da se sentindo muitomos, por isso que no crichna, por isso que o crichna vêem como crichna de cuidar, em que o rosto está lhe dizem que não se sentindo, por então o rosto está lhe dizem que o crichna, Então, eles dizem que o que é o que é o que é o que é? Não, não há nada, não há nada. Assim que Gurdambyairés comecei, que é que o gurdambyairá de cada um águer no quão moi Altriu será 이른모, maduna, 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 fijichite boba que eu fiz? Quis o que você tem? Porque ele se mostra o que? Ou ele se lhe ensinou. A Máscara vai dizer que ele indica que o gurdambyairá de cada um águerá Para que ele, que é que o que ele dizia igual. O que é isso? Isto é verdadeira, o que o que é que é que há. E aí a 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